Mas e aí a banda, assim, fala do iniciozinho mesmo, o que é que, as músicas, composições, né? Aí o Vitão começa falando porque a banda começou nós dois, é melhor a gente começar desse lado de cada, da roda. Pô, o que dizer, né, eu e o Marçal a gente se conhece desde, de verdade, 2018, e a gente sempre foi muito interessado em música, dos dois lados, tipo, e na época realmente era a coisa mais básica, a gente evoluiu muito lá, que a gente gostava de banda como, sei lá, a gente ainda gosta, mas, tipo, Legião Urbana, sabe, uma coisa mais, o rock anos 80 do Brasil, que é a coisa que é mais conhecida, né, do rock brasileiro. E nisso a gente se juntava, tipo, a primeira música que a gente tocou junto foi Ainda É Cedo, né, que é uma música básica do baixo, que, enfim, tipo, e nisso a gente sempre teve o sonho de fazer um projeto autoral, o Marçal sempre foi um cara que compôs, é um cara muito artístico, né, e, tipo, a gente sempre tava querendo se juntar, conseguir arranjar pessoas, a gente tentou até um outro projeto antes, que eu acho que é o pré-Aspit da Rua Rosa, que foi chamado de Um Mirante, que não vingou, que era amigo de escola. Pois é, e só outra coisa, em 2018, que a gente começou a ser amigo, eu nem tocava violão sequer, então, assim, eu escrevia letra, mas era só flautista. Então, quando eu comecei pra Casa de Vitão, primeiro hóspede, talvez, a gente ia pra tocar flauta e baixo, que, assim, não sei vocês, mas eu nunca escutei muita música de flauta e baixo. Então, assim, foi, mas deu pra começar, assim, um pouquinho, aí eu roubei o violão que tinha lá em casa, que tava parado, comecei a tentar tirar sozinho, e aí foi pra começo de 2019, que a gente começou realmente a compor uma coisa, eu e ele, então foi mais ou menos ali. Se fosse dizer onde começou o hóspede da Rua Rosa, primeiro núcleo, eu diria ali em 2019, no começo. Pois é. Mas aí seguiu o tempo, seguiu o tempo pra caramba, a gente buscando, buscando isso, porque a gente queria viver esse sonho, sabe? Eu sempre gostei de escrever, eu queria, eu descobri que se não fosse eu cantando, falando o que eu tava escrevendo, ninguém ia fazer isso. Isso é natural. E na época eu não tinha nenhuma pretensão em cantar, sinceramente, eu cantava muito mal, muito mal, terrível. Não que eu cante bem hoje em dia, mas era pior. Pior era, com certeza. Agora é muito doido, porque quando tu me chamou assim, as primeiras vezes que tu me chamou assim pra banda, e tu mandou áudio pra mim, a primeira coisa que eu identifiquei foi tua voz, tipo, pô, o cara manda bem até, né? Porque outras vezes já me chamavam pra banda, os caras cantavam mal pra, pode falar palavrão? Pra caralho, né? Pronto. Os caras cantavam mal pra caralho, muito ruim mesmo. É foda. E aí, pronto. Mas em 2020 já foi um crescimento gigante, assim, em 2019 ainda lancei uma música, Então, assim, teve uns seis meses, assim, que foram, foi tipo de, ok, não cante pra, ok, tá lá. Uma das primeiras músicas que a gente tocou foi a tua música, tá? Pois é, com você. Boa e velha. Pois é, enfim. Aí a gente começou em 2019. Em 2019 eu já fui muito amigo de Vitor, já no começo, e com o tempo passando a gente conheceu a Thalita. Thalita ia sair do colégio. Aí ela postou uma foto assim, eu conheci ela de uma amiga, só que a gente nem se falava. Aí eu, Thalita, vai sair por quê do colégio? Aí ela falou lá os motivos dela e tal. Eu, não, pô, nem teve a chance de se conhecer e tal. Aí ela, não, pô, quer vir aqui de casa, eu sei que toca violão, vamos tocar alguma coisa juntos. Aí eu, bora, sim, bora. A gente foi pra casa dela. Aí ela começou a tocar violão, aí tocava também, tipo, um montão de coisa básica. Ela aprendendo violão ainda. Você foi hóspede de outra rua, então. É, outra rua. Primeiro. Ou seja, eu sou hóspede de várias ruas, então, né? Aí a gente virou muito amigo de Thalita, porque Thalita sempre foi uma pessoa muito carismática, assim, tal. Então a gente sempre gostava muito de sair com ela. E pouquíssimo tempo, assim, a gente, não, pô, bora tocar junto, então. Se a gente tá tocando eu com Thalita, aí eu com Vitão, aí depois você encontrava Thalita e Vitão pra tocar. E aí, pô, por que não fechar isso aí e começar? E aí foi partindo. Aí isso já era no final de 2019, bem no final. 2020 começou. E 2020 a gente chegou num nível que já tinha 20 músicas paradas. Então, tipo, a gente tocava muita coisa dos outros, tocava mais coisa nossa, assim, tal. E tava lá, tava começando. Ainda era voz de violão e baixo, mas tava ali começando alguma coisa. Mas em março, como todos sabemos, teve uma situação desagradável aí, começou a pandemia. Isso a gente não tinha nem baterista ainda. E eu, putz, quando a gente acha que vai, vida mostra que não vai de jeito nenhum, né? Mas persistimos. E eu tirei esse tempo que eu tava livre, porque, sinceramente, não estudava muito. Na pandemia, não tinha nem condição de ficar estudando, terceirianista. E ainda assim, lutando. Aí eu fui atrás de amigo e amigo, ó, conhece algum baterista e tal. Já tinha tido contato com o Johnny no final de 2019. Chamado ele, bora tocar ele, bora não. Massa. Eu neguei o primeiro convite. Foi difícil, ele foi difícil. Aí, 2020, achamos outro cara. Outro João, um baterista que tocou tocar com a gente. Mas foi no começo da pandemia, nem rolou. Aí, em junho, eu falei assim... Johnny, tu tem certeza que tu não quer? Aí ele... Não, aí eu... Não, bora fazer o seguinte. Aí toca umas duas vezes, tu vê se é isso mesmo que tu quer da vida. Aí, não, beleza, tranquilo, então. Aí a gente esperou um tempinho mais que junho ainda... Julho ainda era aquele negócio de dificuldade. Na época eu tava com outra banda também, tava gravando um EP assim e tal. É, pois é. Mas aí chegou finalmente o momento, né? Setembro, as taxas caíram lá pra baixo. Aí, até a hora. A hora é agora. Só que a gente não ia pro estúdio ainda porque... Era a hora, mas não era a hora ainda, né? É aquela coisa. A gente tava jogando improvisado ali. E aí... A Thalita falou... Pô, tem uma bateria elétrica aqui em casa. Ô, que massa! Aí o Vitão... Pô, aqui tem mesa de som pra caixa e tem amp. Eu, opa! Aí, bora pra casa e o Vitão tocar. Aí se juntou os quatro, fechou no quarto. O quarto não é tão grande, mas cabiu os quatro. Era o suficiente. E aí foi que a gente começou a tocar junto. Foi em setembro de 2020. E foi o primeiro ensaio. Pois é, era uma coisa bem cozy, né? Todo mundo se olhando, né? Porque o espacinho do quarto... Era parecido com aqui, deve ser mais um pouquinho, né? Aqui tá... Mas, pior, tá muito diferente não, sabia? Sinceramente... Pois é. É um pouco menor ainda, mas... São hóspedes de estar aqui também. Eu passei muito tempo ensaiando em quarto de um amigo assim, muito menor que isso. Tipo, com bateria dentro ainda, fazendo uma zoada danada. Vizinho tá lá. Eu não queria ser hóspede dessa rua aí, viu? Pois é, essa rua aí é movimentada. Uma bateria normal no quarto.